E aí, galerinha, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox, junto com a minha mãe! Oi, galerinha! Oi, mãe. E a gente tá aqui também com... O nosso amigo! O amigo de Roblox. Olha, gente. Olha, gente, olha como é que é esse jogo. Tá quase começando a partida aí. Começou! Ai, meu Deus, gente, tem muita pessoa aqui. Ai, tá lotado! Tá lotado! Tá lotado! Vem, vem, vamos no corredor, vamos mostrar pra galerinha com o quê? Cadê você? Ah, tá aqui tá a outra porta. Gente, nesse daqui tem a Puppet, tem o Puppet. Tem também. O Puppet. Você tá aqui? Tomamos abrir a porta pra gente sair e mostrar pra galerinha comer lá fora. Ai, a agulha me empurrando. Nesse aqui, os animatronics matam a gente. É aqui ou é aqui? Aqui, vem. O vermelho. Ai, é nervo, é nervo, é nervo. Tem alguém ali? Não, tem pessoinhas aqui. Então dá pra vir. Vem. Ai, se eu tô com o tempo esquerdo, eu tenho medo, pessoal. Eu nunca cheguei o jogo, mas... Ah, tem gente no palco, então dá pra chegar lá. Vem no palco. Aproveita. Ah, o Foxy! Ah, o Fredy! O Mone! Ai, ele se deu o tempo esquerdo! Ah, tem que ir pra mim também. Ah, que susto! Puxa vida! Não viu o Mico dezembro? Será que ele não foi no corredor? Não sei. Vamos mostrar os itens pra galerinha por enquanto? Olha, gente, eu vou ficar com esse aqui. Ali. Isso. Que ele tem foguinho e é muito mais rápido do que esse, ó. Esse aqui, ó, sem foguinho, é rápido também, mas só que esse aqui que eu tô usando é muito mais rápido. É. Os itens compram com fonte. Olha, gente. Vamos entrar na partida? Entendi, ó. Já entrou? Você tem que entrar aqui, ó. Eu fiz sem querer. Eu fiz sem querer. Então vamos. Vamos passar por aqui. Vem cá. Aqui onde tem o look block? Mas alguém tomou debesquer. O look block é Robux, gente. Ai, gente. Vou usar mais. Cadê você? Tô indo atrás de você. Tô vendo seu nome só, porque tá escuro. Ai, agora tá iluminado um pouquinho. Mãe, anda pra frente. Tô andando. Olha ali, ali, ali. Ai, ali, eu tô no lugar errado. Opa, acabou a partida. Olha, amigo, aqui. Cadê ele? Aqui, de asa. Eu tô perto dele. Ah, eu tô vendo. Olha só ele, gente. Ele falou que quase morreu. Nossa. Tchau. Ah. Conseguiu. Ai, que medo. Eu tô com medo, gente. Eu tenho medo do jogo, mesmo se eu não jogo. Eu tenho mais medo de se ela queixa. Eu e ele vamos descer. Que os rostos do personagem abrem e é muito assustador. Cadê você? E aparece o esqueleto. Muito, muito, muito assustador. Cadê você? Eu já tô na salinha de segurança. Tá bom. Ai, eu que fecho a porta. Ai, ela apareceu. E começou a partida. Começou a partida. Ô, Nath, aqui. Ai. Ah. Tá travando. Ai. Você mostrou a salinha, o pessoal? Deu uma travada. Deu uma travada do jogo. Ai. Entrou um bugado. Você me pegou? Socorro. Deixaram a porta aberta. Te pegaram? Não. Me pegou. Pegou. Me pegou. Ah, mãe. É um Nightmare. É um Nightmare? É um Nightmare Freddy. Mas só que ele é todo preto. E ele é, tipo, invisível. Ah, então foi isso. Por isso que ele entrou. Mas o Migo de Zé... E também tem um outro Nightmare. O Migo de Zé conseguiu fugir. Ele não tá aqui? Ué? Ele fugiu. Ele saiu? Ele fugiu. Ele conseguiu fugir da sala. Vamos lá. Vamos descer. Eu e você. Ai, eu tenho... Dois, três e... Ah. Vamos passar por aqui? Onde? Ou pelo Look Block? Não sei. Vamos passar por aqui. Eu tô... Eu tô aqui. Vamos ver o que tem aqui. Quando passa por aqui. Pelo Look Block, eu acho que já tô. Corre, socorro. Fuge. Ai, eu tô fugindo. Eu tô correndo. É o Nightmare Freddy Bear. É o Nightmare Freddy Bear. O Nightmare me pegou. Me pegou quando eu tava entrando. Eu vi o Nightmare Freddy Bear. Eu vi o Nightmare Freddy Bear. Mãe. Ele ainda tá aqui. É melhor eu fugi antes que ele me pegue. Hoje eu morri. Ele me pegou quando eu tava entrando na sala. Não, não é aquele preto. Ah, não. O preto tava lá na salinha. O... 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 O que é que? Aquele Freddy Bear que eu falei. Ele é amarelo. Não é preto. Nightmare Freddy Bear. Nossa, e o Migo dezembro tá lá ainda. Ele é muito esperto. Nossa. Vai começar. Ele é muito bom nesse jogo. Gente, eu vou mostrar porque eu não mostrei. Porque eu acabei caindo com um negocinho vermelho. Para a gente, Igor. Ó, gente. Tem esse negocinho aqui que é tipo um foguinho que eu não sei o que faz. Mas é bem brinchinho foguinho. Até que bem kawaii. Ó, tem isso aqui que eu acho que é um grampo de cabelo ou é um grampo de juntar as coisas. Eu não sei. Mas ele tá brilhando. E tem essa espada super fera. Pera, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, não. É mais pontos. Eu tenho menos. Ó, também eu consigo a lanterna. Eu quero lanterna. Consegui a lanterna, mãe. Agora eu posso iluminar as coisas. Uau. Ela funciona. Ela funciona. Começou a partida, gente. O Vivo falou que tava escondido atrás da televisão. Por isso que aquele animatrônico não pegou ele. Nossa, que esperto. Cadê ele? Ele tá indo pra trás da televisão de novo. Eu também. Você também? Ah, eu queria ir lá no corredor. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu tô curiosa. Socorro, abre pra mim. Abre, gente. Socorro, ele tá ali. Socorro, socorro. Abri essa porta. Socorro, Tami, fecha. Mãe, vai atrás da televisão. Socorro, fecha. Olha atrás da televisão, mãe. Todo mundo tá aí. Tá atrás da televisão. Olha só. Fecha. Todo mundo tá aí. Tem muita gente atravessando a televisão. Pai, fecha. Fecha que eu vi que ele tá vindo. Não dá. Tem muita gente aqui na minha câmera. Não dá pra ir. Nossa, tem muita gente na televisão. Tem muita gente na televisão. Mãe, também vai. Vai na TV. Não, eu quero ver o que vai acontecer. Você vai achar uma porta aqui? Meu Deus do céu. A porta eu tava bugada. Ai, que medo. Ai, ai, ai. É que legal. Alguém falou que tem a Chica. É a Chica quebrada. Eu acho que é a Chica quebrada. É quem? A Chica tá ali. É a Chica quebrada? Não sei, não vi. Alguém... Ih, não. Ali é aquele preto que é um fantasma. Ele tá ali. É o Nightmare... É o Nightmare Fred. Ele tá ali na parede. Você tá vendo ele? É o Nightmare Fred. Vira a câmera pra todo mundo ver. Vira a câmera. Ai, não dá. Vira a câmera pra todo mundo ver ele ali. Não dá, mãe. Vem mais pro cantinho, igual eu tô. Que aí dá pra ver. Ai, não dá. Eu tô presa. A galerinha veio. Mas elas já viram. Eu já viam. Não. Eu já viam. Eu já viam. Eu já viam. Ai. Olha ele ali na parede. Sim, olha ele ali. Ai. Eu volto atrás da TV. Você conseguiu mostrar? Sim, eu consegui. Eu mostrei atrás dele. Eita, o moço tava preso. Ainda bem. A gente conseguiu sobreviver, gente. Que sorte, hein. Atrás da TV. É um bom esconderijo. E eu esqueci, mãe, de usar a minha lanterna. Eu esqueci de usar. Porque ela ilumina no escuro. Mas na luz ela não... Ah, não. Na luz. Ela ilumina também. Também? Mas aqui nessa salinha onde que tem, tem luz negra aqui onde que a gente tá, mãe. Tem luz negra. E qual era mesmo o animatrólico que tem medo da lanterna? Que acende a lanterna pra tirar ele? Foxy. Ah, é o Foxy? Aham. Ah. O Fred, quando você acende a lanterna, ele fica parado. Hum, ele fica parado. Vem, você viu desse lado de cá? O Foxy também. O Foxy também fica parado. Começou. Ah, vamos no corredor. Vamos no corredor. Ah, não. Mostra pra galerinha. Mas eu puli isso. Mas você tá fazendo o canal. Legal, legal. Eu vou assustar. Vem. Eu vou abrir uma porta. Tá, então vamos nessa aí. Eu vou com você. Ai. Ai. Nossa, eu escorreguei. Fechado. Eu escorreguei que nem slime. Tem alguém aí correndo pra cá. Cadê você? Eu tô aqui na escuridão. Tá na escuridão? Deixa eu te achar. Ai, volta. Volta, gente. Volta, gente. Corre, Flamido. Eu disse pra eu ficar na transmissão. Mas é legal levar medo. É legal levar susto. Pô, legal nada. Tá, é legal você sentar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou de novo, hein. Ai, eu tô aqui no risco. Era o Foxy. Ele tava ali esperando a gente sair. Ai, esqueci que ele tem medo da lanterna. Eu poderia usar minha lanterna, mãe? Pra eu assustar ele e ele fugir. Gente, mas ele tava de tocaia. Que que é isso, minha gente? Onde você tá? Eu poderia, mãe, usar minha lanterna pra espantar ele. Que ele não gosta da lanterna. Vem cá, vamos acabar de mostrar os itens e dar tchau pra galerinha. Ok. Eu acho que eles já entenderam como que joga. Sim. Esses aqui são diferentes. É, mas são de Robux. São de Robux. São de Robux. Ah, então é isso. Ai, mostrou a banana. Eu acho tão engraçada essa banana. Não sei o que ela faz. Eu não consegui pegar ela. Ó. Ela tem mais pontos do que eu. Ok, eu vou pegar aqui a lanterna. Eu peguei... Quer ir mais e eu vou ver? Eu peguei um bastão da Granny. Isso. Aí você pode bater na animatronic. Mas só que ele não toma dano. Não. Ah, mas a gente bate assim mesmo. Vamos lá pra bater nele? Pera, eu também vou pegar uma lanterna. Ah, acabou. Eu peguei a lanterna. Pra iluminar o foxy. E o inimigo tá com alguma coisa na boca. Será que ele conseguiu? Ué. Ah, agora que acabou. Agora a gente... O que ele faz quando vem pra cá? Olha. Entra nesse marrozinho, filho. Aqui que ele conseguiu uma arma. Ah, aqui tem coisas que você ganha quando você sobrevive. Ih, eu não sabia dessa loja. Olha. Ah, pera mãe. Eu vi um vídeo que uma pessoa tava jogando esse daqui. E ela viu isso daí. Eu esqueci de falar pra você. Você consegue esse daqui. Essa faca engraçada. E consegue esse aqui também. Eu quero esse aqui. Ah, não dá. Porque você já sobreviveu oito. Aqui, ó. Esse aqui na minha frente. Você consegue. Então vou... Ah, tudo bem. Depois eu pego. Tudo bem. Vamos tomar o último susto pra deixar pra galera. Ok, ok. Ah, tô travando. Mas eu tô tentando. Pra você também tô travando. Eu também tô travando. Eu acho que o jogo fica sobrecarregado. Ah, eu tô travando. Ah, eu tô travando. Ah, eu tô travando. Que ela que fez aquele barulho. Ah, mas eu tô travando animatrônico. Acho que foi a Baby. Nossa. Então vamos dar tchau pra galerinha aqui de onde a gente tá? Ah, não. Vamos lá mostrar direito. Vai, vai, vai. Mostra esse da sobrevivência. Ai, que só é esse? Cadê você? Lá no da sobrevivência, que você ganha coisinhas. Ah, é? Olha, tem várias coisinhas. Você mostrou tudo? Não, não. Mostra aí pro pessoal. Olha só, gente. Olha. Qual que eu posso conseguir que você falou? Essa faquinha doida aqui. De oito sobrevivências. Você sobreviveu não. Não, não, não. Nossa. Olha só. Você já olhou embaixo? Lá embaixo. Pode tirar a mão. Olha lá. Deixa que tirar a mão. 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 Olha só, gente. A cabeça do Fred. Lá embaixo. Você viu? Que bacana. Olha. Olha. Dá pra lutar. Olha. Olha. Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sim. É legal tomar susto, mas só no jogo. Sim. Então tchau, galerinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau. Pera. Tchau.